O derrame de lucidez é uma expressão que pode ser usada para descrever um momento em que o indivíduo tem um insight ou compreensão clara e súbita sobre algo, muitas vezes em relação a si mesmo ou a uma situação em particular. É como se um véu tivesse sido levantado e o indivíduo pudesse ver as coisas com mais clareza e objetividade. Esse tipo de experiência é transformadora e leva a mudanças significativas na vida do indivíduo. É como se uma luz se acendesse e tudo ficasse claro de repente, como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente, revelando uma imagem clara e completa. É como se uma explosão de conhecimento e compreensão ocorresse de uma só vez, abrindo a mente para um mundo de possibilidades e insights integrativos, criativos e amorosamente abarcantes. É como se um rio de clareza e sabedoria fluísse através da mente, inundando-a com a compreensão profunda, onde todas as perguntas encontram respostas claras e todas as dúvidas desaparecem instantaneamente. Todo véu de ilusão é levantado, revelando a verdade nua e crua. Num derrame de lucidez, a realidade se apresenta de uma forma vívida e inegável, sem espaço para interpretações ambíguas, achismos, crenças ou preconceitos. Num derrame de lucidez, a mente se torna uma lente de ampliação, revelando detalhes e nuances que antes passavam totalmente despercebidos. A capacidade de percepção se expande para além dos limites anteriores, permitindo uma compreensão com uma clareza impressionante, profunda, penetrante e abrangente em relação à realidade. A mente se abre para um fluxo contínuo de insights e percepções, permitindo uma compreensão mais profunda e completa do mundo, dissolvendo a ilusão de separatividade entre o observador e a coisa observada. No derrame de lucidez, observador e coisa observada são um único ser. Todas as camadas de ilusão são dissolvidas e a verdade essencial por trás de todas as coisas é revelada ao indivíduo. O indivíduo enxerga além das limitações e compreende a interconexão entre tudo que é. Sua mente se torna uma janela aberta para a verdade universal, revelando insights profundos sobre a natureza da existência. Uma sensação de um fogo interior é sentida diuturnamente na dimensão do coração, fazendo com que a sabedoria flua livremente, iluminando cada pensamento e ação com clareza, discernimento e assertividade. Desencadeia-se uma fonte inesgotável de conhecimento e compreensão, proporcionando um profundo senso de realização e propósito. A mente se torna um oceano de consciência, refletindo a profundeza e a vastidão do conhecimento. Que tipo de realização poderia ser mais significativa para a espécie humana do que esta? Quando se olha para isso, todo tipo de realização se mostra como brincadeira de criança. Vaidades transitórias de uma mente condicionada e inconsciente de seus condicionamentos. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai?